Olá meus amigos, um grande abraço a todos. E hoje na coluna drone é dia de sorteio. Nós vamos mostrar pra você o passo a passo pra você ganhar esse drone aqui, bem legal, pra você que quer finalmente começar no mundo dos drones, ou então pra você que quer dar de presente pra alguém que você gosta muito. Olha aí. Salve, salve pessoal. O nosso muito obrigado por você estar aqui no canal da coluna drone. Obrigado de verdade pra você que já é inscrito no canal, também pra você que deixa o seu like. E se você não é inscrito aqui na coluna, por favor se inscreva agora aqui no nosso canal, que nós sempre trazemos bastante conteúdo, bastante coisa interessante sobre o mundo encantado dos drones. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos mostrar pra você como você vai fazer pra participar aqui do sorteio desse drone bem legal, que inclusive nós já mostramos o review dele, né? Já mostramos essa maquininha em voo. É muito divertida. Olha, eu gosto bastante desse tipo de drone, porque afinal de contas você pode voar em qualquer lugar. Às vezes você tá aí na sua casa, você quer desestressar um pouquinho assistindo um filme, então de repente durante aí um intervalo de um estudo, alguma coisa assim, olha que linkadinho bem bacana que você pode usar pra você voar, pra você praticar ali as suas habilidades de voo, que pode ser utilizado mais pra frente, inclusive você voando um racer, então você voando um drone premium, né? Um drone um pouco mais sofisticado, né? É super importante você ter aí, pegar a mão de voar esse tipo de máquina aqui, pra você voar com mais segurança drones maiores. Tá certo? Bom, quem já acompanha aqui o canal, então já sabe que nós fizemos o primeiro sorteio lá do H5, foi um sucesso, muito obrigado pessoal, realmente me chamou muita atenção pelo feedback de vocês. Obrigado de verdade por participar. O nosso ganhador, parabéns, meus parabéns, o drone já está nas mãos dele, muito legal, tá? E hoje, pessoal, nós vamos mostrar então como você vai fazer pra ganhar esse drone também aqui na coluna, tá ok? O esquema vai ser muito semelhante ao outro sorteio que nós fizemos, tá ok? Como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Como vai ser o funcionamento, tá? Bem simples. Primeiro lugar, pessoal, vocês, obviamente, terão que ser inscritos aqui na coluna. Então, larga o dedão agora mesmo, se inscreve aqui na coluna, tá bom? E vale, tá? Uma coisa que o pessoal perguntou bastante, vale sim. Você pegar, de repente, você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma esposa, uma pessoa que você gosta, você tem um amigo. Pega o celular dele lá, entra aqui na coluna e se inscreve. Inscreve essa pessoa aqui no nosso canal que vai aumentar suas chances de ganhar, tá bom? É apenas dessa forma, né? Você vai ter aí a possibilidade de você ser sorteado, né? É um sorteio eletrônico, né? Mas a possibilidade de você ser sorteado vai ser muito maior. Então, pega aí o celular do pessoal e se inscreve no canal da coluna drone, beleza? Então, o primeiro passo é esse, se inscrever na coluna. Segundo, da mesma forma que o outro, vocês vão deixar neste vídeo aqui que vocês estão assistindo, uma hashtag coluna drone e se vocês quiserem escrever um recado ou uma mensagem, fique à vontade, tá? Mas tem que ter o hashtag coluna drone tudo junto, tá bom? Bonitinho, beleza? Terceiro item que precisa, vocês podem ser, eles, vocês precisam para poder participar aqui do sorteio, você tem que morar aqui no Brasil. Mais uma vez, a gente manda o equipamento via correios, tá? Então, tem que ser em território nacional, tá? Nós vamos mandar na sua casa esse dronezinho aqui, bem legal, tá? Eu fiz um vídeo do drone, tá? Mostrei o drone voando e coloquei a bateria em modo storage, né? Como a gente sempre faz e fecho aqui a caixa, estou abrindo aqui só para mostrar para vocês, mas fecho a caixa esperando o ganhador do drone, tá? Então, o drone está novíssimo, tá? Fiz apenas o vídeo do review, o voo dele, né? Usei somente para mostrar para vocês aí o drone antes de fazer o sorteio. Tá certo? Bom, então, são esses passos, tá? Uma outra coisa que é super importante, pessoal, é vocês deixarem as inscrições públicas. No sorteio anterior, eu percebi que algumas pessoas ainda não estavam com as inscrições públicas. E, mais uma vez, é muito simples você deixar as inscrições públicas aqui no YouTube, tá? Mais uma vez, também. Você não precisa ter canal aqui nessa plataforma, no YouTube, para você participar. Você apenas precisa ter uma conta no Google, tá bom? Bom, vocês vão vir aqui, clicar aqui na página do YouTube, tá? Vocês vão clicar aqui, em cima do seu logotipo, da sua conta. Aí, vocês vão vir aqui em My Channel, ou então Minhas Configurações, alguma coisa assim. O meu está em inglês aqui, mas vai ser a mesma coisa. Aí, vocês vão vir aqui nessa engrenagenzinha. Aí, vocês vão vir aqui, ó, na parte inferior, em Privacidade, e vocês vão deixar o botão aqui desligado, né? Mantenha todas as minhas inscrições privadas. Tem que estar do jeitinho que está aqui, para que a gente possa, na hora que a gente fizer o sorteio, nós vamos entrar dentro da sua página de inscrições e vamos ver se a coluna drone está aparecendo lá. Ela tem que estar aparecendo, tá bom? Para poder você, você poder ganhar o drone, tá bom? É fácil, né? Se você tiver assistindo esse vídeo, através do seu computador, da sua desktop, também é muito simples. Olha aí. Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em cima, clicar em cima do seu logo, tá? Aí, você vai vir aqui, ó, Configurações. Já em Configurações, você vai clicar em Privacidade. E de Privacidade, tem aqui as opções. Manter privados todos os likes, manter privados todas as minhas playlists. E aqui, ó, manter todas as minhas inscrições privadas. Então, você vai deixar esse box aqui, sem nada, sem estar ticado aqui, tá bom? Fazendo assim, e salvar, logicamente. Fazendo assim, você vai ter as suas inscrições públicas. E aí sim, a gente vai poder validar o sorteio, se caso você for sorteado, tá bom? Facílimo, né, pessoal? Muito bem. Se você sabe, ou então você souber de uma pessoa que gosta do assunto, gosta de drones, ou uma pessoa que você queira, que participe também desse sorteio, nós vamos mostrar agora para você como, através do WhatsApp, você consegue enviar esse vídeo que você está assistindo, pelo aplicativo. E para enviar os vídeos da coluna drone, para os seus contatos no WhatsApp, ou inclusive grupos também, ou então para você que quer mandar para os seus amigos da sua página no Facebook, é muito simples. Primeiro, você vai clicar em cima do vídeo que você quer que as pessoas assistam, que você quer compartilhar. Depois, você vai vir aqui em Share ou Compartilhar. Clicando aqui, vai abrir as opções de você poder mandar por WhatsApp, ou então por seu Facebook, ou então direct, por exemplo, do seu Instagram. Clicando aqui em WhatsApp, por exemplo, vai abrir essa tela, onde você pode escolher os grupos, ou as pessoas que você quer que assistam, que acompanhem os vídeos do canal da coluna drone. Feito isso, você vai apertar aqui, vai pressionar em Enviar e pronto. A partir de agora, as pessoas que você quer que assistam os vídeos da coluna drone, que quer que participe aqui dos sorteios, vão ser notificados, vão receber a mensagem com os vídeos do nosso canal aqui da coluna drone. Facílimo, né? Bem fácil mesmo. Você, através desse sistema, desse método, você pode mandar para uma pessoa, não é? Então você pode mandar para o grupo que você participa aí no WhatsApp, para poder participar do sorteio desse drone. Bem bacana, de verdade. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, eu lembro a você que o... Tá aqui na descrição do vídeo, tem o link, ou melhor, tem o regulamento desse sorteio, tá? Dá uma lidinha. Mais uma vez, também eu lembro a você, da mesma forma que o outro sorteio, os comentários nesse vídeo que vocês estão assistindo, eu não vou responder, tá? Apenas para facilitar o... Ah, para facilitar aí, do programa poder fazer o sorteio, tá? O sorteio vai ser eletrônico, tá bom? Mais uma vez, é apenas um comentário só por pessoa, tá? Por conta, tá? Então, não adianta colocar, por exemplo, três, quatro comentários na mesma conta, né? Hashtag coluna drone. O próprio sistema, ele tira esses comentários, tá? Então não adianta. Você... Apenas um comentário só, beleza? E quando é que vai acontecer esse sorteio, tá? Eu vou atender um pedido que foi feito num dos grupos que eu participo do WhatsApp, o pessoal reclamou que foi rápido demais, não deu tempo de participar. Por quê? Nós havíamos dito que quando o canal chegasse a mil inscritos, nós faríamos o sorteio do H5, tá? Então, nesse aqui, nós vamos fazer, deixar um pouquinho mais de tempo, tá? Porque esses mil inscritos foram atingidos em seis dias, né? Então, realmente, foi muito rápido, tá? Então, eu vou fazer como o pessoal pediu, tá bom? Vou fazer esse testezinho como o pessoal pediu. Quando a coluna drone alcançar três mil inscritos, tá ok? Três mil inscritos, nós vamos fazer o sorteio aqui do E70 da Eashine, tá bom? Então, vai ter um pouquinho mais de tempo aí pra poder vocês inscreverem, mandarem pro pessoal, e o pessoal também aí, os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos, poderem também participar do sorteio, tá certo? Então, vamos fazer dessa forma, beleza? E aí, quando chegar a três mil inscritos, imediatamente, eu vou fazer uma live pra dizer o dia e a hora da live do sorteio, tá bom? Então, eu vou fazer uma live falando o dia que vai ser o sorteio, e depois, programando aí pra deixar o pessoal, todo mundo ligadinho, participar da live do sorteio aqui do E70 da Eashine, tá bom? Certinho, então, pessoal. Pessoal, então, não perca tempo, participe. Esse aqui, mais uma vez eu lembro de vocês, esse aqui é o segundo sorteio de muitos, muitos drones que a gente já tem aqui, guardadinho, esperando vocês, tá bom? Então, vale muito a pena você se inscrever aqui na coluna drone, tá bom? Então, fica o nosso agradecimento, e a gente fica torcendo por todos vocês, pra que vocês possam aí, ficarem encantados junto com a gente, no mundo encantado dos drones. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!